Nesse momento vocês devem estar se perguntando Ué, por que o vídeo tá tão escuro e o botão não viu que isso tá escuro? Pô, vai trazer esse vídeo com essa qualidade horrível, cara, sem iluminação nenhuma? Calma, galera, não é assim, calma Bem, galera, porque no vídeo de hoje eu vou trazer algo inédito aqui no canal E acredito que inédito em todos os canais que falam de Bubble aí, tá? No vídeo de hoje a gente vai trazer sobre automação com Arduino e Bubble É, isso é possível, galera Já é possível fazer automações utilizando a placa da Arduino com o Bubble E pra provar pra vocês, vamos lá Eu vou acessar aqui o meu gerenciador aqui do Arduino Deixa eu mostrar pra vocês É, eu criei ele aqui no Bubble, tá? Deixa eu tirar meu rosto aqui pra focar aqui Aí, beleza E aqui ele tem dois botões de ligar e desligar E agora, vamos lá Ah, galera Agora sim, a iluminação ficou bem melhor, né, galera? É isso aí, eu integrei o Bubble aqui diretamente no meu celular Utilizando a placa Arduino A minha iluminação aqui do meu estúdio, do meu estúdio quarto, né? Que é o quarto e estúdio Então, no vídeo de hoje a gente vai... Eu vou mostrar pra vocês essa novidade, tá? Mostrar como é que você pode criar automações aí Utilizando Arduino e Bubble Olá, meu nome é Gutenberg E aqui no Mundo NoCode Eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais De como desenvolver aplicações web Sem digitar nenhum ano de código Além de trazer notícias do mundo da tecnologia E pra não perder nenhum conteúdo como esse aqui Não esquece, já se inscreve aí no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Toda vez que eu subir um vídeo novo aqui O YouTube vai e te notifica Ah, e lembrando Tem o canal do Telegram também Se você quiser que eu mesmo te notifique Toda vez que eu subir um novo conteúdo aqui no canal Se inscreve lá no canal do Telegram Tá aí o link na descrição Se inscreve lá Que lá é o primeiro lugar que eu vou soltar o conteúdo, tá? O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica, tá? Você pode criar diversos tipos de projetos eletrônicos Utilizando essa plaquinha Plaquinha, né? Ela é uma placa O código dela é O Pessoas, tá? E você tem diversas plataformas aí Que você pode pegar os códigos Que você tem já projetos prontos pra você criar Seus projetos eletrônicos aí Robôs, automações residenciais, industriais Sistemas de alarme, tá? Então, são das mais diversas áreas aí E agora nós podemos utilizar no Bubble, tá? A gente pode criar conexões aí do Bubble Com a plataforma Arduino É, isso pode transformar muita coisa aí dentro do Bubble, tá, galera? A gente pode criar desde dashboards de controles De placas Até mesmo como esse que eu fiz aqui Um controlador pra controlar a minha iluminação aqui no meu estúdio Eu posso ligar meu ar-condicionado, tá? Eu posso ligar meu ar-condicionado de onde eu estiver Não, eu vou ligar o ar-condicionado no meu quarto pra ir gelando Enquanto eu não chego em casa, tá? Então, são várias as utilidades E no vídeo de hoje Vamos fazer essa integração aí Do Bubble com o Arduino Então faz o seguinte Pega um chazinho, um cafezinho Se acomoda aí Fica confortável E vamos pro conteúdo Ah, não esquece Se inscreve aí no canal É, galera, é isso aí Automação com Bubble É isso mesmo Arduino e Bubble Galera Primeira coisa que a gente tem que fazer aí Pra que isso dê certo, tá? Pra esse Todo esse processo Como foi que eu criei? Bem, eu vou mostrar primeiro aqui Que tá meu celular Que eu vou mostrar pra vocês Essa mesma página aí, né? Que tá aqui no Que tá na tela de vocês É a mesma página aquela lá Do começo do vídeo, tá? Que eu mostro aqui no celular É a mesma página Tá vendo que tá aí Bubble, tá? É feito no Bubble mesmo E O seguinte, pessoal A gente vai utilizar um plugin Pra criar essa automação, tá? E O plugin Esse aqui, ó Serial Port Serial Port Esse plugin É um plugin pago Tá? É um plugin pago aí Na biblioteca Mas quero deixar claro logo Antes que alguém fale Não tô ganhando um real, tá? Não tô ganhando nada Pra divulgar esse plugin, tá? Tô divulgando porque eu achei muito interessante Eu achei que Pode agregar muito aí, tá? Você pode mudar muita coisa aí Que a gente pode utilizar no Bubble E Dá os parabéns também ao Márcio Rodrigues Foi o criador aí desse plugin E é isso, galera Todo plugin que eu achar que é interessante Pode me enviar Que a gente divulga aqui E se eu achar bem interessante mesmo Como eu achei esse do Arduino Eu divulgo Sem problema nenhum, tá? E mais uma vez Não tô ganhando um real, tá? Não tô ganhando jabá nenhum aqui, não Então vamos lá Lógico que ele só liberou o plugin, né? Eu também não paguei o plugin Ele liberou Então vamos lá O plugin é esse aqui, ó SerialPort E mais uma vez Parabéns, Márcio, tá? Esse aqui, ó SerialPort, tá? Você vai Se você quiser Você adquire ele aí Ele tá na Na biblioteca de plugins aí Você vai botar aí, ó SerialPort, tá? Beleza Colocando ele aí Ele vai aparecer aqui Na sua Árvore aqui, tá? SerialPort É esse aqui Você vai jogar ele na tela aí Eu já tenho o meu aqui Ele fica aqui Ele é invisível, tá? Ele não aparece nada aqui na tela É esse Carinha aqui Beleza Esse SerialPort Ele tá aqui com Da forma que ele vem aí Você deixa aqui, tá? Tá com 9600 Pode deixar dessa forma aí Tranquilamente Vamos lá pra O que a gente precisa criar Eu criei aqui Três botões, tá? Porque a gente vai precisar Parear A placa Com O nosso aplicativo A gente vai ligar E Desligar Que foi a ação A ação do Comando que eu criei lá no No Arduino, tá? Outra coisa que você precisa É Saber compilar o código Do Arduino E pra isso existe Diversas bibliotecas aí, tá? Tem várias bibliotecas aí Gratuitas aí Que você pode pegar Os códigos prontos Já do Arduino, tá? E aí vai De acordo com Cada usabilidade Eu usei Pra iluminar O meu cenário aqui Como vocês viram Então vamos lá Eu vou criar Eu pretendo criar um Pra Irrigar aqui O jardim Vou irrigar o jardim Da minha mãe aqui, tá? E Depois eu Trago um vídeo pra vocês Mostrando como é que ficou Mas beleza Vamos lá Três botões Conectar Ligar Desligar Aqui abaixo Eu tenho um grupo repetidor Esse grupo repetidor é Só pra visualização mesmo Na hora da criação A gente não Não tem necessidade dele E Mas na verdade eu usei ele Lembrando que eu usei ele Deixa aqui um grupo repetidor Com Uma tabelinha Vamos lá A gente precisa criar Uma tabela, tá? Você vai vir no banco de dados E eu criei aqui Uma tabela chamada Comandos Arduino Comandos Arduino Ela tá aqui Comandos Arduino E ela tem o que? Ela tem A ação do comando Tá? Do tipo texto E o nome do comando Só pra gente visualizar mesmo Tá? Beleza O que vai importar É essa aqui Ações do comando Ações do comando Por que isso? Porque essa ação do comando Ela vai estar No código No código Do Arduino Tá? Se você não tá entendendo nada Que eu tô falando do Arduino Ah Sugiro você dar uma pesquisada Sobre Arduino aí Que você vai Entender um pouco mais Você tem Você baixa o Arduino Ah Você compra a placa Baixa o aplicativo do Arduino Funciona pra Mac Windows Linux Tá? Então Ele A linguagem C e C++ Tá? Então Ah Tem muito conteúdo aí Dá uma buscada Que você vai encontrar muita coisa Beleza O comando Nesse Nesse Deixa eu ver se eu consigo Colocar o código aqui Tá? Esse código É escrito em C e C++ Tá? Tem diversos Como eu falei Tem diversas bibliotecas aí No próprio Programa do Arduino Ah A gente já tem Alguns exemplos Lá E Eu vou deixar Aí na descrição Um link Pra vocês acessarem E verem O A biblioteca Que tem Do Arduino Então vamos lá O que vocês precisam saber É o seguinte Que O código No código do Arduino Ele tem Os comandos E o comando é L E D L de ligar E D De desligar Tá? Então Quando ele manda Quando ele manda Um Um L Ele manda um Hi Lá no código Esse é um código Lá do 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 Arduino E ele liga O meu relay Tá? Ele aciona o meu relay Aqui E aí o relay Aciona a lâmpada Tá? Quando ele vem desligar Ele faz o contrário E eu tô Tô colocando Um vídeo Do lado Mais ou menos Como é que acontece Tá? Então Eu vou puxar Peraí Um momento Eu vou puxar A imagem Desse código Peraí Bem Eu coloquei Na tela Pra vocês Mais ou menos O que é que Eu tô Querendo dizer No código Fonte lá Da placa Do Arduino Que você vai compilar E informar pra ela O que é que ela tem que fazer Vai esses dois Comandos aí Um L E um D Tá? Então quando a gente Acionar o L A placa vai saber Que é pra ligar E quando for um D Ele desliga Tá? Então vamos lá Vamos agora aqui pro Bubble No Bubble Vamos no primeiro botão Conectar Vamos lá Conectar Você vai vir E dar Initialize SerialPort Tá? Isso aqui você vai vir Digitar Initialize SerialPort Isso aqui É a ação de iniciar Pra você parear A sua placa Com O aplicativo Lembrando Que isso É você ligando A sua placa Arduino Via USB Na sua máquina Tá? Inicialmente Essa automação Funciona somente Via porta Tá? Então vamos lá Porta USB Beleza Ele conectou Isso aqui É essa ação Vou Vou testar Pra vocês verem Aqui Quando eu colocar Em conectar Vai aparecer a janelinha Aqui ó Veja que ele já Tá pareado Tá vendo? Ele já tá pareado Aqui com o meu O meu aplicativo Beleza Parei de novo Não tem problema nenhum Vamos lá Ligar O que que o ligar faz? Então vamos lá Pro workflow Do botão ligar O botão ligar E eu botei Pra ele Apagar É Calma É Ele vai Deletar Ele vai fazer Uma busca No banco de dados Dos comandos Arduinos Tá? O primeiro item E apagar Tá? Segura essa ação aí Daqui a pouco Você vai entender Depois eu coloquei Uma açãozinha aqui Aqui pode ser Menor o tempo Tá? Eu coloquei 300 milissegundos Só pra ficar melhor Pra visualizar aqui O que tá acontecendo Beleza Então Vamos lá Depois desse tempo Eu botei aqui Pra ele Criar Um novo Comando Tá? Ele vai criar um comando No banco de dados E o comando vai ser o que? O L Que é a ação Que importa Que é o que ele vai entender Tá? E o nome do comando Vai ser o que? Ligar Beleza E aqui depois Eu tenho Um custom state Esse custom state Eu criei somente Pra exibição Tá? Eu criei aqui do tipo Ligada Do tipo yes ou no Tá? Que é somente Pra eu exibir Essa imagem aqui Quando Ó Quando ela for yes Ela vai ficar assim acesa Quando ela estiver desligada Ela vai ficar apagada Tá? Somente isso Aquele custom state O custom state Eu criei aqui na página mesmo Ligada Do tipo yes ou no Beleza O desligada Vamos pro botão desligada Iniciou o flow A gente vai fazer a mesma coisa A gente vai apagar O comando que já existe lá no banco A gente apaga o comando que tiver Uma pausa novamente E cria um novo comando Agora com desligar Tá? E eu seto o state novamente Desligada pra não Beleza Conectando Já está conectando Deletando Já está deletando Desligando Já está desligando E ligando Já está ligando Beleza E agora A gente vai criar um Do every One second Fazer a cada um segundo Ó Pô Meu inglês foi até legal aí, né? Vamos lá Brincadeira O inglês é horrível Mas vamos lá Você vai mandar aí A cada segundo Tá? A cada segundo Você vai enviar O que botão? O que você vai enviar? Você vai enviar Aquele comando lá Que está no grupo repetidor Ou Você pode fazer um Do a search for Tá? Do a search for Fazer uma busca Vamos testar aqui já Eu botei pelo grupo repetidor Aqui, tá? Nosso grupo repetidor aqui Ó Na página inicial Ele está buscando o que? Faça uma busca Por todos os comandos Arduino Tá? E ele vai exibir aqui Os comandos Arduino Beleza? Se você ver Deixa eu ver se ele está visível Vou colocar ele visível aqui Para vocês verem Ó Não está dando para ver direito Deixa eu colocar a letra As fontes brancas aqui Vamos lá Beleza Vamos colocar aqui Ó Ele tem um comando aqui Que é desligar Tá vendo? Ele tem um comando Desligar Uá Bora cá Beleza Está conectado aqui Se eu clicar aqui em ligar O que ele vai fazer? Ele vai apagar Os comandos que tiverem O primeiro item De comando que existir Lá no banco de dados Criar um novo E setar o state Então ele Ligar Ele apagou Desligar Criou ligar E setou o state Ficou Está informando aqui Que está ligado a luz Tá? Então vamos lá Desligar Ele vai apagar Esse que está aqui Dá uma pausa Criar um novo E setar o state Desligar Talvez você escutou aqui Eu vou botar aqui para vocês agora Ver se a gente consegue fazer Esse tempo real aqui Não sei se vai dar Bem Bem Aqui Isso fica pequeno aí Mas vamos lá Eu vou clicar aqui em ligar Está vendo? Acendeu a luzinha verde E agora desligar Desligou Beleza? Funcionando certinho Se você tiver Feito dessa forma Que eu fiz aqui Eu estou utilizando aqui Um Arduino Uno E todas as referências De onde você pode encontrar Referências do Arduino Eu vou deixar aí na descrição Para você Se faltou alguma coisa aqui Deixa eu dar uma olhada Mas se falta mais Algo mais aqui Vamos mudar ali O sistema Que eu falei Vamos lá Eu estou puxando aqui A cada segundo Eu estou enviando Isso aqui é uma ação do plugin Quase esquecendo Da parte principal Vamos lá Aqui você vai buscar aqui Send Ele vai estar aqui Send a serial port Send a serial port Você vai enviar o que? Você vai enviar O primeiro item Ações de comando Ou o last item Ou o primeiro item Agora tanto faz Porque a gente está pagando Então vamos fazer o seguinte Você pode vir aqui também Fazer o seguinte O que você quer mandar? Do search for Comandos Arduino Ações do comando First item Tá? Você vai mandar Esse comando aí E logo após Isso aqui Você vai dar um clear Tá? Você vem aqui Clica em clear Vai estar aqui ó Clear buffet A serial Buffer A serial port Tá? E aí você bota isso aqui Ações criadas A gente conectou A gente ligou A gente desligou E a gente está fazendo A verificação No Arduino De um em um segundo E enviando O dado que tiver Naquele No nosso banco de dados Tá? Então Vamos testar Pela última vez aqui Vê se está funcionando Vamos lá Ligar A gente tem que parear Opa 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 Aí Pariu agora Beleza Deixa eu mostrar Novamente aqui Para vocês Aí Vamos lá Desligar Vocês não estão vendo Né galera Deu o verdinho Aí Ligou o verdinho E agora desligar Desligou Então Funcionou também Da mesma forma Eu tinha feito pelo grupo repetidor Mas no banco de dados Fica melhor Esse grupo repetidor Aqui é só Para visualização Então é isso galera Espero que tenham gostado Dessa novidade Que a gente Conseguiu trazer Aqui para vocês E se não é inscrito No canal Não esquece Se inscreve No canal Para receber novidades Receber notificações Ativa o sininho Aí também Porque todas as vezes Que eu subir um vídeo novo Que o YouTube Vai te notificar E outra coisa Para quem está No meu curso Para quem está no curso Eu vou deixar isso aqui Bem detalhado Lá com O código também Vai estar todo lá Para vocês Esse link Do editor Também vou criar lá Para vocês E uma aula mais detalhada Para vocês Vai estar lá Então Mais uma vez Muito obrigado E até a próxima